Bom, e agora a gente vai fazer um resumo aqui de alguns termos que você pode ter ouvido ou durante a minha apresentação ou no meio contábil aí sobre o seu recebimento do exterior. Então a gente vai pegar alguns termos aqui e explicar, esmiuçar um pouquinho pra vocês. Bom, a gente comentou anteriormente sobre o custo efetivo pra sair de dólares ou euros e chegar lá na sua pessoa física de forma legal. O que é esse custo efetivo, tá? A gente vai descontar tudo, desde o spread ou da taxa que você pagou pra converter, que é o 1% ou 2% da Husky, por exemplo. O imposto que você pagou como pessoa jurídica. O imposto que talvez você vai ter que pagar como pessoa física, caso você coloque um pró-labore muito alto. Além disso, o imposto que você vai pagar, se você tiver um pró-labore mais baixo, também tá ali. O que mais? O imposto que você paga sobre o recebimento em si. Então a gente vai descontando todos esses tributos e etc. Mesmo os que são tributados na pessoa física um ano depois, pra quê? Pra que você entenda o que vale mais a pena. Então, estrategicamente, você precisa balancear a sua conta pessoa física e jurídica pra que lá na ponta, como pessoa física, o seu dinheiro chegue maior. Então, dos seus R$25 mil convertidos, de dólares pra R$25 mil já em real aqui no Brasil, que eles cheguem com o menor desconto possível e legal lá na sua pessoa física. E de uma forma que você consiga utilizar esse dinheiro. Um outro termo pra gente resumir aqui também é o pró-labore e dividendos. Então, o pró-labore é o seu salário na sua própria empresa. E lembrando que o pró-labore, ele é tributável no seu imposto de renda pessoa física. Por isso que a gente falou lá do custo efetivo total de sair de dólares a chegar na sua pessoa física. Porque se você aumenta o pró-labore, você vai pagar mais impostos na pessoa física. E lembra que a gente quer chegar com o maior valor possível na pessoa física. Então, pró-labore, a gente vai balancear o que você é obrigado a ter. E o dividendo é o que você vai retirar como lucro da sua empresa e que, até o momento, é isento de imposto de renda. Então, pró-labore é uma forma de transferir dinheiro da PJ pra pessoa física. E dividendos também é uma forma de transferir dinheiro da sua PJ pra pessoa física. E só por curiosidade, você já deve ter ouvido falar sobre fundos imobiliários, ações e etc. É o mesmo nome. Então, o fundo imobiliário paga dividendos. Então, é uma transferência do fundo, que é uma PJ, pro seu PF. Então, essa transferência também é isenta de imposto de renda. Assim como os dividendos de ações também são isentos de imposto de renda. Outro termo que a gente comentou aqui durante a nossa trilha. Invoice e nota fiscal. Invoice é um documento que você usa, geralmente, também com o seu contratante. Esse é o único documento que ele vai receber, que é importante pra ele. Que, simplesmente, é um documento que você pode fazer no Word. Ele não tem uma regra, ele não é registrado em lugar nenhum. Ele tem que ter alguns dados importantes, como a descrição pra quem você está prestando o serviço, a descrição do serviço prestado e o valor total. Pra que serve essa invoice? Pro seu cliente, lá em outro país, ele declara que ele pagou aquela invoice. Então, você mandou aquela invoice pra ele e falou, ó, paguei essa invoice aqui, lá no Brasil. Aqui no Brasil, pra que serve a sua invoice? Se você não mandar o contrato, né, pra Husky, por exemplo, você pode utilizar essa invoice pra desbloquear, entre as, pra falar pra Husky que esse recebimento é legal e que tá tudo certo. Já a nota fiscal, ele é um documento fiscal no Brasil, que ele tem validade somente no Brasil. Quando a gente emite a nota fiscal no Brasil com o tomador do serviço, uma pessoa jurídica de fora do Brasil, a gente não consegue fazer esse vínculo. Então, aqui, a nota fiscal é simplesmente pra gente legalizar esse dinheiro, gerar um fato gerador desse caixa. Então, por que caiu esse dinheiro na sua conta? Porque eu prestei um serviço, toma aqui a nota fiscal. Então, a nota fiscal é uma forma de você mostrar pra receita que você trabalhou e recebeu por aquele trabalho. Um outro termo bastante comum é o spread. Então, o spread é muito comum quando a gente faz transações de reais pra dólares, de dólares pra reais, que é esse custo, ou quanto que o seu dinheiro varia aí nessa transação. Então, essa diferença é conhecida como spread. Então, quando você olha o dólar ali, ou no Google, ou em algum órgão oficial, e o seu dinheiro convertido cai na sua conta pessoa jurídica, e você percebe lá que deu uma diferença de 1%, como é o caso da Husky, esse é o spread. Se você vai pra um banco mais tradicional, você chega num spread de 4%, 5%. Sim, é tão grande quanto isso. Eu já tive que fazer recebento exterior com outros bancos, que o spread chega... Essa diferença entre o dólar real, que é o dólar cotado no momento, ao dólar efetivo, que foi aquele convertido, chega, inclusive, a 4,5%, até 5%. Sim, quanto maior o spread, mais você está perdendo dinheiro. E esse termo também é utilizado quando você precisa mandar dólares pra fora. Então, essa diferença pra fora também é conhecida como spread. Um outro termo bastante presente também nesse cenário é o Swift Code. Esse código, o código Swift, ele faz parte de um sistema internacional de transferências. Então, é a forma de você identificar a sua conta num ambiente internacional. Então, quando você faz a sua conta na Husky, você cria um Swift Code específico pra você. Outro termo bastante comum, DAS, documento de arrecadação do Simples. Essa é uma guia que você paga mensalmente se você estiver enquadrado no Simples Nacional. Essa guia, ela agrega ali vários tributos. E o que é importante disso? Ela é simples porque ela junta os tributos todos. O que geralmente não acontece quando você está no lucro presumido, por exemplo, que as guias de impostos vêm todas separadas. Então, você tem alguns tributos pra pagar, vem tudo separado. Por exemplo, se você tem que pagar um tributo federal, ele vem uma guia pro tributo federal, um pro municipal e assim por diante. Já com o DAS, vem tudo junto. Mas um ponto importante, exportação de serviços, você tem isenção de vários impostos. Então, você vai conseguir isenção de ISS e assim por diante. Porque a gente explica um pouquinho melhor isso na Conta 49, quando você está fazendo o seu onboarding com a gente. Quando você está entrando pra trabalhar com a gente, a gente explica direitinho o que está envolvido aí, o que você tem isenção ou não e etc. É bastante legal entender um pouquinho mais sobre isso. Um outro termo bastante comum é o tal do fator R. Então, o que é o fator R? O fator R, ele diz que é uma lei que discrimina o fator R. É um fator que comenta que se você tiver 28% ou mais do seu recebimento, do que entra na sua empresa, pagando como folha. Então, você paga isso como folha, como pessoal. Então, nesse caso nosso aqui, a gente está dizendo que é um prolabore. Então, se você recebe como prolabore 28% ou mais do seu recebimento total naquele mês, você tem a chance de aplicar o fator R. Dependendo da situação, consegue diminuir um pouquinho o seu imposto. Então, faz você reduzir um pouco do seu imposto. O que é bastante importante? A gente trabalha com uma margem no fator R, para os nossos clientes, quando faz sentido, numa margem de 30%. Por quê? Porque o faturamento da empresa varia de acordo com o dólar. Então, pode ser que o dólar dispare e essa porcentagem diminua, e aí você desenquadra do fator R e aí você vai ter que pagar um imposto a mais. Isso tudo a gente calcula junto com vocês, mas o fator R é só para a gente identificar aqui, inclusive naquela conta, se vale a pena ser prolabore ou dividendo, o fator R é uma das coisas que a gente faz de cálculo, para saber se vale a pena, ou se a gente consegue colocar você dentro do fator R, para conseguir pagar um pouco menos de imposto. E por fim, um termo bastante comum também nesse ambiente, é o KINAI, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. É um código que vai dizer que tipo de atividade econômica você presta. Desenvolvimento de software, designer gráfico e assim por diante. Então, é um código que vai discriminar isso. E por que isso é relevante aqui para o seu CNPJ? O KINAI aqui é ele que vai te ajudar a definir a tributação. Então, é ele que vai ajudar a gente aqui na Conta 49 a saber quanto de imposto você vai pagar, porque é a área que você está prestando serviço. O que é importante? Como a gente está fazendo uma operação de câmbio, é importante que o KINAI bata com o seu contrato, que bata com a nota fiscal que você está emitindo, que bata com tudo. Por quê? Para que você não tenha chances de ter o seu dinheiro parado na conversão. Então, é bastante importante que esses números, esses códigos todos batam. Então, se você é programador, tem que ser um KINAI relacionado. Se você é um designer gráfico, tem que ser um KINAI relacionado. Então, isso é bastante importante. Mas, de maneira geral, o KINAI vai ajudar a definir qual é a tributação, qual é a alíquota que você vai pagar de imposto e também vai definir que atividade econômica você está fazendo no seu CNPJ. Esses foram alguns termos aqui que a gente deixou separado para a gente explicar um pouquinho mais e de forma isolada, só para fazer um FAQ aqui realmente de cada um desses termos. Bom, e o que é bastante importante? Se você tiver qualquer dúvida sobre esse meio todo aqui, essa é a nossa especialidade. Entre em contato com a gente na Conta 49. Vai ser um prazer ajudar vocês. Vai ser um prazer acompanhar vocês mensalmente para fazer esses recebimentos de forma legal dentro da lei para que você consiga poder utilizar, usufruir da sua tão sonhada vaga na gringa, podendo usar esse dinheiro aqui em reais, que é muito legal e é muito transformador. Eu vou ficando por aqui. Te desejo toda a sorte do mundo para você conseguir a sua vaga na gringa e conta com a gente sempre. Um abraço. Até mais.